De volta já aqui com o carnaval, em casa com a TV lá. Pois é, e se a gente tá em casa tem que ter folia, Vidernar Araújo ao vivo pra agora. Volta pra gente. Vai, vai, vai. Vai no trevo, é, pode ir. Pode ser o trevo, pode ser o trevo. Vai moçada, pode ir. Vamos lá pessoal, é isso aí. Vai com a Gaviões da Pajussara. Você em casa, o carnaval é conosco. É com a TV Mar, canal 525, Net Claro, portal Gazeta, web.com, aplicativo TV Mar. Desta-feira de carnaval, nessa mesma animação, nós estamos ainda aqui na Praça Multieventos. O traje tá fazendo sucesso, pai. Olha, pra cá Tony, pra cá. Tony Jorge, da tradicional Unidos do Poço. Quando fala em Unidos do Poço, a gente só lembra o seguinte. Célia Chuchu, a mãe desse rapaz aqui, tem uma história no carnaval de Maceió. Uma história fantástica no carnaval de Maceió, Tony. Falar um pouquinho da Unidos do Poço. Também foi um ano atípico, um ano muito diferente, né? Primeiramente, primeiramente, eu quero, primeiramente, agradecer aqui a Gaviões, pelas apresentações, a TV Mar pela iniciativa. Não, eu, a Alessi, agradeço. Liga da Descoalição Mais Dependente de Maceió. Obrigado por essa iniciativa. Mas, faz ali no Poço, é a história de todas. Estamos muito tristes, realmente. Um ano pandêmico, né? Um ano sem o nosso brilho na avenida. São 65 anos de história. 29 vezes, campeão lá no carnaval. Então, vamos aguardar agosto, que é o nosso projeto. Vamos ensinar em agosto, o Alessi, todas as escolas, em agosto. Pra que o ano que vem, a gente venha com tudo pra essa avenida. Vai ser o tema desse carnaval. O que é que vocês estão preparando já pra esse carnaval, já colocar no mês de agosto? O nosso tema pra 2021, primeira mão do TV Mar, é Em Busca do Paraíso. Que paraíso é esse? Vamos ver, descobrir o que é que vem de paraíso. São muitas coisas até o nosso mundo de hoje. Sim, sim. Um abraço, parabéns ao pessoal da Unidos do Poço. Tradicionalíssima escola de samba. Eu tenho que liberar o pessoal. O pessoal tá aqui, meu amigo. Uma lua, uma lua daquelas. Uma lua daquelas. Mas, o pessoal não arreda o pé, não. Vou deixar vocês aí no estúdio, naquele polo norte, de Porlano e Mara Almeida. Vou perder tempo não. Chico, segura aqui. Bora, moçada! Carnaval 2021, é TV Mar! É só nós, viu? Que temos disso aqui. Que dupla, hein, Parlene Santos? Tá certo. Líder Lara, hoje, Chico Nogueira. O Chico que pegou o microfone e disse assim, bora, pessoal! Bora, pessoal! É carnaval e a gente leva a animação pra vocês. Mas, amanhã é o dia de botar a fantasia no barracão. E o dia de você, 7 horas da manhã, está na porta da loja Guido. Porque tem promoção? Chega aqui, Leandro! Chegou, Leandro! Chega, Leandro! Ó, e tem esse negócio de quarta-feira ingrata não, viu? Com a loja Guido, não tem isso não. É a quarta-feira muito bem bondosa, inclusive. Essa é a maior quarta-feira de todos os tempos. É a maior quarta-feira do mundo. Sim. Com grandes promoções. A partir de 7 horas da manhã, toda a loja aberta. Você que está em casa, olha só, amanhã vamos pular o frego com as ofertas da Guido. Adorei! É todas as lojas. Todas as lojas, interior, capital, shopping de Maceió. Tudo. 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 Liberado, toda a loja em promoção, tudo em 10 vezes, sem juros, com a entrega rápida e montagem grátis. Muito bem. Agora, onde foi que partiu a ideia de fazer uma promoção dessa em plena quarta-feira de cinzas? Em plena quarta-feira de cinzas. Todo mundo está voltando no carnaval, mas tem que aproveitar as promoções. Sim, sim. E muita gente em casa, vamos lá, renovar a casa com a Guido. E eu quero saber o que está em promoção. Gente, olha só as ofertas da Guido nessa quarta-feira. Nós temos Cama Box Casal, Cama Box Casal, alto padrão, gente, por R$ 499,10 sem juros. É o quê? Alto padrão. R$ 499,00. R$ 499,00. Minha gente. Tudo em 10 vezes sem juros, em R$ 49,90. Ainda 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros. Eu tenho mais, ó. Tem mais. Homem. Lindo home para você deixar a sua sala linda nesse carnaval. Por R$ 399,00, gente. É imbeçudo. De R$ 1.043,00 por R$ 399,00 em 10 vezes. Aí tem mais de 60% de desconto, entendeu? Tem. Com certeza tem mais de 60%. Mas tem mais de 60% de desconto. Tem mais, ó. Uma linda mesa. Sim. Com seis cadeiras. Eita. De R$ 3.648,00 por R$ 1.599,00 em 10 sem juros. R$ 3.648,00. Isso. R$ 43,00 por R$ 1.599,00 em 10 sem juros. Então corre para a Guido aproveitar, menino. Menino. E tem mais ofertas. E tem mais ofertas. Olha só. Lindo conjunto estofado, tecido suede para você sentar com a sua família, deixar a sala linda. É o conjunto. Sim. É o conjunto. Por R$ 1.399,00. Gente, é R$ 1.399,00. E tava quanto? Tava quanto? Olha só o preço dele. R$ 3.268,00. De por R$ 1.399,00. E você vai perder. Corre para a Guido. Vai, vai, vai. Não baixou não, viu? Não baixou não. Foi do pré-salvo. E para fechar o carnaval, você que chegou cansado, você que está lá, olha só, meninas. Diga. Poltrona reclinável. Poltrona reclinável. Essa é preço de fábrica. Para você deixar relaxar. Na sala. Com as pernas para cima, R$ 699,00, R$ 699,00 e tem para levar na hora, viu? É a famosa cadeirinha do papai. Isso, a famosa cadeirinha do papai. Menina, é para renovar a casa toda. Para renovar a casa, a sala, a quarta cozinha é com a Guido. Fora tudo isso, nós temos toda a loja, toda a loja cadastrada, tudo em oferta, em 10 vezes, sem juros. Essas são as principais. Essas são as principais. E quem chegar cedo, leva na hora as melhores peças. Olha, as principais peças a gente trouxe aqui para você, mas tem muito, muito, muito mais aí para você vir lá na loja. A partir de que horas? 7 da manhã, todas as lojas Guido, de portas abertas às 7 da manhã. Vamos então para o comercial. Vamos saber se tem, vamos saber se tem, então, cobertura de fato para todos os municípios. Onde é que tem loja Guido? Olha só, nós temos em Arapiraca, nós temos em Rio Largo, Portugal. Coruripe, olha, tem mais, Rimpenedo, isso mesmo. É, é o estado do Rio. Temos lá em, deixa eu ver mais, São Miguel dos Campos. Minha gente. Isso mesmo, São Miguel dos Campos. Vai na loja mais próxima. União dos Palmares. Pronto. Gente, é todo interior da gente. Tem uma loja lá da Loja Guido, então corre na loja mais próxima para aproveitar as nossas promoções. porque toda loja às 7 da manhã de portas abertas. Às vezes não tem na sua cidade, mas tem na cidade ali vizinha. Na cidade vizinha, isso mesmo. Quando você pega o motoparque, lá em Portugal, está aberto também. A entrega é por conta de vocês. Isso mesmo, Maceió, qualquer bairro, Maceió, a entrega é rápida e a montagem é grátis. Muito bem. Vamos ver então o comercial. Então vamos lá. Já vem até lá. Confirmado. A melhor quarta-feira do mundo na Guido. Lojas abertas, 7 da manhã, para fazer a melhor quarta de cinza de todos os tempos. Mesas 6 cadeiras, 10 de R$ 159,90 sem juros. Poltrona reclinável, 10 de R$ 69,90. Cama Box Casal Premium, 10 de R$ 49,90. Quarta, 7 da manhã, todo mundo na Guido. Home para sala, 10 de R$ 39,90. Incrível. Conjunto estopado em 3 de 2 lugares, 10 de R$ 139,90. A melhor quarta-feira do mundo é quarta-feira de cinzas na Guido. Mano, o Walter deu a letra. A melhor quarta-feira do mundo é a quarta-feira de cinzas na Lojas Guido. É isso mesmo, meninas. Então assim, gente, está confirmado. Amanhã, às 7 da manhã, todas as lojas abertas às 7 da manhã. Então corre para a Guido, viu? Super promoções, 10 vezes sem juros. Entrega grátis aqui em Maçãão e montagem também. Entrega rápida. Entrega rápida, é montagem grátis. Montagem é casa. Prontem, se avisou. Obrigada, Mano. Vai para a Guido! Vamos! Gente, com essa animação não tem como. Com essa animação não tem nem como a gente ficar triste, viu? Não tem como ficar triste. A gente agora vai para Skype. Isso. Entrevista de Skype recebendo aqui no estúdio. Vem a tecnologia Ticianelli. Ediberto Ticianelli, produtor cultural, que vai falar um pouco sobre Jaraguá Folia, que é uma das marcas do carnaval aqui no nosso estado. E que, olha, muita gente, viu, Mara? Muita gente sai de Olinda, sai de Pernambuco, para vir, inclusive, curtir aqui o carnaval Jaraguá Folia, emendando com o pinto da madrugada. É uma festa maravilhosa. Eu adoro sua arriada. Ai, Ticianelli, muito bom dia para você. Tudo bom? Bom dia, Ticianelli. Bom dia para todos. Estamos aqui, né? Uma terça-feira de carnaval, sem carnaval e à disposição de vocês. Muito bem, Ticianelli, gostaríamos aí de saber de você, né, desse carnaval tão estranho, né, esse ano. Foi muito diferente. Pois é, muito diferente mesmo. E a gente está preocupado em manter o clima, né, dentro dessas comparações todas, né? Mas é difícil, a gente está preocupado principalmente em preservar esse carnaval como uma tradição. Ou seja, me preocupa que é um ano sem carnaval e isso vai se colocar na nossa memória histórica como uma coisa muito negativa. Então, nós estamos tentando diminuir isso e colocar isso no devido tamanho para que a gente não tenha maiores prejuízos no futuro. Com certeza, Ticianelli, mas faz parte, é a história, a gente está todo mundo escrevendo a história dessa forma, né? Todo mundo se adaptando para que a gente possa escrever essa história junto. Mas eu queria que você pudesse relembrar com a gente como é fazer, levar o carnaval de rua para as ruas aqui da nossa capital. Olha, é prazeroso, né? Porque fazer festa sempre é prazeroso, né? Mesmo com as dificuldades que a gente encontra, que não são poucas, né? Mas eu acho que foi, assim, da minha parte, a minha imersão nesse mundo da produção cultural começou muito cedo. Mas os resultados conseguidos com o Jaraguá Furia, pra mim, foram surpreendentes, né? Desde 2001, quando a gente começou, que era pra ser feito, acho, praticamente só um ano. Era uma tentativa de fazer, de sobreviver à atividade cultural no Jaraguá noturna, que depois da revitalização entrou em descenso. E a pedido da Associação dos Bares e Restaurantes Locais, a local a gente foi chamado e nós propusemos a fazer o Jaraguá Furia. Eu estou tão certo que, mesmo com o fechamento no período dos bares e restaurantes e o fim da atividade noturna, o evento permaneceu, cresceu e hoje é uma referência. Não só em Alagoas, mas em todo o Brasil, porque é uma noite em que a maior concentração de blocos em um só local do Brasil. Então, são mais de 100 blocos, normalmente, estilando. Então, pra nós, isso é extremamente prazeroso, produzir uma coisa que eu gosto, né? Incrível o Carnaval também e mantenho isso. Nós teríamos esse ano a vigésima primeira edição, não foi possível. Vamos preparar pra vigésima segunda, ela ter o dobro de gente, de alegria, né? De diversão. Senelli, a gente acompanha, a gente vem sempre acompanhando a questão, algumas polêmicas que envolvem, inclusive, o Jaraguá Furia. É a gente que muda o itinerário, gente que pede, inclusive, pra mudar o dia. Como é que vocês recebem essas questões? Olha, o principal de quem faz Carnaval, os produtores que são responsáveis, eles devem estar atentos às mudanças. Sentindo o que é que tá acontecendo no mundo. O Carnaval não é o mesmo na década de 30, nem é o mesmo na década de 70. Ele tá se alterando. Então, uma das coisas que eu percebi, e fiz isso, inclusive, conhecendo o Carnaval do Rio, de São Paulo, é que o mais importante de cada evento de massa desse, passa a ser a ambiência. Se você olhar em Jaraguá, eu tenho imagens aéreas mostrando isso. Sim, a gente tá com a imagem mostrando agora, inclusive. Essa multidão, tem muita gente, você pode olhar, uma porção de gente conversando em rodas. Elas não estão vendo desfile, elas não participam do desfile. Eles querem estar nesse ambiente de festa. Tem muita gente que vai pra esse ambiente de festa. E essa é uma modificação. Você chega no sábado maior, lá na praia, em que desfilam o Pecinhas, o Dr. Rei, o Pinto da Madrugada e outros blocos, você vai ver a mesma coisa. É uma porção de gente em torno de uma família, de um som, de uma caixa de cerveja, e eles estão ali brincando o Carnaval, mas eles não estão nem atentos para o que tá acontecendo no entorno. É a ambiência que eles precisam. Por isso é que em Jaraguai surgiu a discussão de que um trajeto mais aberto, uma área mais aberta, prepararia o evento para receber esse público que vai em busca desse ambiente. Então, é por isso que houve essa discussão. A Sai Albuquerque, realmente, ela é muito estreita, ela tem risco de inseguranças altas, porque se houver, por exemplo, alguém der um tiro para cima e iniciar uma correria, eu não sei o que vai acontecer. Então, houve um esforço de tentar já ir moldando o Jaraguai Folia para os novos tempos, para receber essa quantidade. Mesmo com o Jaraguai de 2020 acontecendo ainda na Sai Albuquerque, 80% do público permaneceu ali em torno do estacionamento da Secretaria de Saúde em direção ao Museu Teobrandão. Ali ele se espalhou. Então, eu tenho imagens sobre isso. Então, é preciso estudar o que está acontecendo para a gente não perder o passo. Não precisa romper com o que está acontecendo, mas ir adaptando para que a gente tenha um carnaval, um Jaraguai Folia com uma longa vida. Ticianelli, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista de hoje, eu queria que você pudesse falar, então, não pôde realizar esse ano, mas qual a expectativa para ano que vem? O que é que vocês estão aí guardando? Que eu tenho certeza que é de bom coração e com muita emoção para a gente poder aproveitar junto. Olha, nós não estamos ainda planejando muita coisa, porque dependemos muito dessa história da vacina. É preciso que estejamos livres da possibilidade de ampliação da pandemia para pensarmos em carnaval. É claro que em junho, julho, normalmente, a gente já tem definido toda a programação do carnaval que acontece em fevereiro ou março, e inclusive o contrato de bandas, etc. Então, a gente espera que até esse período a gente já tenha melhorado a velocidade da vacinação no país e que a gente tenha condições de montar uma agenda, uma programação, para ter um dos maiores carnavais da nossa história, que será o de 1922. Senhor Nelly, muito obrigada. Espero que você aproveite aí de alguma forma o seu carnaval, de maneira segura, claro. Enquanto isso, vai acompanhando aqui a nossa programação, que a gente está com toda a animação, tá bom? Bom, um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau, um abraço. E agora? Para a gente fechar, então, o nosso bloco, vamos fechar com música, a gente estava falando aí de carnaval, o pessoal que sentiu falta aí de Jaraguafolia, né, gente, nesse ano. Vamos relembrar, então, um pouquinho. Por favor, se cheguem aqui, meninos. Cheguei. Johnny, antes da gente fechar, contato, redes sociais, vamos jogar aí na roda, né, pessoal? Então, quem quiser contratar o Johnny Lopes, liga no 9922 1022, 082 9922 1022, ou então, me acessa no Instagram, Johnny Lopes, J-O-H-N-Y-L-L-O-P-S, Johnny Lopes. Muito bem, Johnny Lopes lá. Johnny, obrigada pela sua participação. Pelo carinho, pela receptividade. Eu amo a terra de vocês. Já me sinto alagoano, mais uma vez, tenho que dizer isso. Quero desejar um 2021 para vocês, maravilhoso, que a gente marque logo o nosso braço com a vacina. E vamos de música? Vamos de música. Obrigada também aos meninos aqui, aos músicos. Parabéns, guerreiros. Vamos fazer um poporri agora. Então, vamos embora. De axé misturado com o El-Chan, até a gente finalizar. Fechou, vamos embora, então. Demorou, vem no zirig-dum. Demorou, vem no zirig-dum balançar. Eu gosto da nega mulata. Eu gosto da nega de samba. O pé faz assim, mãozinha pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá. Zirig-dum, zirig-dum, zirig-dum. Requebra, requebra, requebra assim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra, requebra, requebra assim. Pode falar, pode rir de mim. Assim, ó. Embaixo, embaixo, baixo, embaixo. Em cima, em cima, em cima, em cima. Polani, Mara, embaixo, embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Pedir pra parar Olhar no põe, põe, põe Me fazem me enlouquecer Põe, põe, põe Me fazem me enlouquecer Pra você que põe o ar As mãozinhas para o ar Você que põe o effort Na ponta do pé Que põe o rio Só não pode se exibir Pra você que põe o o Nessa sobe, não é só Você na TV no ar Só não pode ficar nu Pra você que é do tchan Só não pode ficar nu Pra você que põe o ar Vire um pouquinho para lá Que põe o bebote A bundinha pra tremer Pra você que põe o C, C, C Você que põe o C, C, C A Dolorinha, o Loirinha Você sabe mexer Morininha, morininha Tôm junto Olhar no põe, põe Me fazem me enlouquecer Põe, põe, põe Me fazem me enlouquecer Põe, põe, põe Me fazem me enlouquecer Pedir pra parar Obrigado, gente! Obrigado, meninos! Voltamos já! Obrigado! Põe, 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 p